No Vale do Mucuri, um veículo de carga ficou destruído depois de um incêndio na BR-116, no trecho que pertence à Comunidade dos Moraes, em Caraí. Olha lá! Gente do céu! Como é que alastra rápido, hein? A rodovia ficou interditada nos dois sentidos. Não era pra menos, né? Até as chamas serem apagadas. Fantone! Fantone, que fogaréu é esse, homem? Em comércio, a Polícia Rodoviária Federal vai fazer um estudo para saber o que aconteceu com esse veículo. O veículo foi completamente destruído pelo incêndio e agora a polícia vai conversar com o motorista para saber o que foi, se foi uma falha, uma pane elétrica ou talvez um superaquecimento no sistema de freios. Mas o fato é que a rodovia ficou interditada nos dois sentidos por cerca de uma hora e meia até que o corpo de bombeiros chegasse. São 120 quilômetros de Teoflotone até o local onde aconteceu esse acidente. As equipes do corpo de bombeiros foram até o local e fizeram o trabalho de acabar com o incêndio, trabalho de rescaldo, dar segurança para que a pista fosse liberada. Em Nicomedes, o que se pede é que as empresas, bem como os donos de veículos de carga, façam a manutenção periódica do veículo, certifique e até mesmo o Nicomedes a forma como dirigir. Porque às vezes a ficha de manutenção do veículo está em dia, mas a forma como o motorista dirige pode causar um superaquecimento no sistema de freios ou então não perceber alguma falha, alguma, como a gente fala, até gambiarra. Tudo isso, lembrando, Nicomedes, que nós estamos no período do Maio Amarelo e todas essas precauções e recomendações das autoridades com relação a evitar esse tipo de situação são importantes para evitar acidentes. Ninguém ficou ferido nesse episódio, Nicomedes. É, graças a Deus, né, Fantônio? Essa é a parte boa, é saber que ninguém ficou ferido, né? Porque isso aí, um incêndio dessa envergadura, né, se está passando um carro, respinga alguma coisa no outro veículo, um veículo está com passageiros, né, ônibus, misericórdia. Obrigado, viu, Fantônio?